Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales, aqui do canal Vou Descobrir E hoje eu vim aqui pra cumprir uma promessa, eu prometi aí, quem acompanha os vídeos aí da Da playlist Guia para Novos Youtubers, tá? Eu tenho essa playlist aqui, eu falo tudo sobre o YouTube nesse canal meu aqui, pessoal E eu tenho aí uma playlist que é o Guia para Novos Youtubers, lá eu dou várias dicas, né? Então, eu lá, o último vídeo, tá aqui, dá uma olhada na tela No último vídeo, vamos ver se vai aparecer certinho, acho melhor eu olhar pelos vídeos O último vídeo que eu postei foi esse aqui, que é a capa meio verdinha, deixa eu ver se eu acho ele aqui Não, tá pra cima, aqui, ó, isso aqui, ó É, quanto tempo levou o YouTube para aprovar minha monetização? Então, aqui eu contei e falei o dia que eu atingi os 10 dólares Porque eu nunca vi ter coisa pra bater no YouTube até você conseguir ser monetizado Demora, meu Deus, como demora Então, como funciona? Eu bati as minhas métricas, os 10 dólares lá que eles queriam, dia 5 de março, certo? Eu contei nesse vídeo aqui, se você não assistiu, corre nele aqui, assiste aqui, eu falo tudo Aí, tudo bem, bati, eles já me avisaram que eu ia mandar a carta do Google AdSense E olha quem chegou ontem Hoje é dia 19 do 3, então chegou ontem Eu tava bem lá, eu ponho isso pra chegar na casa da minha mãe Porque eu moro em apartamento e aqui é difícil de conseguir antes chegar Eu tava bem lá na porta na hora que o correio chegou E foi ontem, então, 18 de março Fala lá, quando eu desenviar a carta pra você, que leva de duas a três semanas Era um sábado Então, duas semanas inteiraria hoje Hoje, então chegou um dia antes de duas semanas É de duas a quatro semanas Mas como eu moro no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo Talvez seja por isso, tá? Porque a carta veio Deixa eu ver aqui da cidade que ela veio Ela veio do Butantan, tá? São Paulo, capital Então, quer dizer, não é tão longe daqui da minha cidade Ela dá uns 400, 400 e 500 quilômetros da minha casa Então, pra quem mora em estados Eu falei assim, não é tão longe Porque tem gente que mora em outros estados E a carta vai vindo do mesmo lugar Tá? Porque o Google no Brasil, ela fica nesse lugar aqui Então, às vezes, aí, por isso que leva de duas a quatro semanas Então, quanto mais longe de São Paulo você estiver Mais vai demorar pra chegar a sua carta, tá? E eu já achei que demorou pra caramba, né? Imagina quem mora longe Ela não tem nada demais O que que vem aqui dentro? O código Vem um código, claro que eu não vou poder mostrar pra vocês, tá? Vou tampar ele aqui, ó Vou tentar tampar um pedaço dele aqui Vem aqui os passos a passo, né? Do que eu tenho que fazer E vem um código aqui onde tá meus dedos É um código que explica o que você tem que Você tem que colocar esse código PIN Lá pra você poder sacar o dinheiro do YouTube, certo? Então, essa é a última etapa Depois que você colocou Perdão, pessoal Depois que você colocou O seu PIN lá Pronto Aí, na verdade, ainda tem que cadastrar Depois disso, você tem que cadastrar a sua conta Pra recebimento, tá? Eu vou até falar isso nos próximos vídeos Aí tem algumas contas específicas aí Eu dei uma pesquisada Tem umas que são boas Outras que são mais ou menos Então, eu vou contar pra vocês Como foi minha experiência Ainda não cadastrei a minha, tá bom? Eu tô indo atrás aí, criando minha conta E logo eu vou cadastrar a minha lá E conto pra vocês como foi tudo isso Então, resumidamente, finalmente Agora, depois de aí Vamos ver aqui no meu canal Vamos ver na abriga sobre Eu comecei o canal dia 27 de janeiro Então, minha cartinha chegou ontem 18 Faltou aí, o que? 9 dias pra Pra dar os 2 meses Então, menos de 2 meses Aí eu consegui finalmente cumprir a última etapa Do Google Que era essa cartinha Colocar o pin Lá no AdSense E agora, finalmente, eu posso dizer Que realmente meu canal está monetizado Eu ainda não enterei os 30 dias de monetização Então, minhas métricas ainda estão tudo meio doidas Eu tô tentando ainda estabilizar Vou mostrar pra vocês como tá aqui, ó Pra vocês dar uma olhada melhor Entender melhor o que eu tô falando Então, eu vou aqui no meu Deixa eu ver aqui, painel Não Nas estatísticas Ó Até o momento eu ganhei 110 dólares Tá? Com o YouTube Foi monetizado Dia 28 de fevereiro, tá? No último dia de fevereiro Eu fui monetizado Vou até clicar aqui pra vocês verem Eu ganhei, se eu não me engano No dia 28 de fevereiro 1 dólar Porque eu fui monetizado à noite Era umas 8, 9 horas da noite Eu tava indo pro aniversário E aí eu ativei a monetização correndo ali E naquele dia eu ganhei 1 dólar Até meia-noite, tá? Então, aí depois daí foi subindo 4, 5 Teve um dia que bateu 7 Ó 8, 50 Aí já começa a melhorar, né? Porque é dólar Depois caiu de novo Porque o YouTube é assim, gente Isso aqui é muito variável, ó E eu bati Cheguei a bater o recorde ontem Até hoje O meu recorde agora é esse 9,7 Em um dia Então tá bom Pra gente que tá começando Tá? É um lucro aí a mais Um ganho extra, né? Não trabalho só com isso Mas já ajuda bastante Então é assim que funciona Lembra que eu falei? Vamos ver se eu consigo ver aqui, ó Na receita Do RPM, CPM, ó Porque nos meus vídeos eu falo Que o RPM é 1 dólar Mas por que que ele tá assim No meu, 48 centavos? Porque ele tá pegando isso aqui, ó Esses dias aqui, tá vendo? Ele tá calculando, ó 28 dias Então 28 dias Ainda não deu tempo De eu ter 28 dias monetizado Aí tá abaixo, tá? Mas na hora que ele calcula Ele calcula com o valor do dia, tá? Ele não calcula com esse valor aqui, tá? Então por exemplo No dia deu 0,8 Ele calcula com 0,8 No dia deu 1 dólar Ele calcula com 1 dólar E a média fica isso aqui 0,48 Porque tem dia que tá zerado ainda Então só vai ter uma noção Por completo Quando inteirar os 28 dias Por exemplo Se eu colocar aqui 7 dias Você vai ver que vai aumentar, ó 7 dias Vai aumentar pra 0,80 centavos A média Mas, ó Tem dia que deu Ah não, aqui deve tá aparecendo Não tá aparecendo o RPM, desculpa Ó, por exemplo Ontem deu 0,90 centavos de dólar Tá? Então teve dia que deu 0,91 Então isso aqui é a média Então ainda tá aumentando, ó Só daqui a um mês Mais ou menos Pra mim ter a noção verdadeira Os primeiros vídeos aqui, ó Tavam muito baixo, né? O RPM E agora que começou a aumentar Então vai dar em torno de 1 dólar Igual eu falei Todos os vídeos que eu falo Sempre que é em torno de 1 dólar E aqui tá a prova, né? Pra quem não acredita Que é em torno de 1 dólar mesmo É um pouco mais, um pouco menos Depende do canal Depende do tipo de vídeo Tá bom? Então quando eu inteirar aí Os 30 dias 28 dias Aí eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Aí quanto deu meu RPM No primeiro mês aí Completo É... O que mais que eu tenho Pra mostrar pra vocês aqui Vou... Deixa eu ver Se dá na segunda alguma coisa Se eu colocar 90 dias Pode ver que quando eu coloco 90 dias ali Abaixa mais ainda Por quê? Pega um período muito grande Zerado Tá? Aí isso aqui é um cálculo da média Então tem que ter um mês completo aí Pra mim poder Ter o cálculo exato aí De quanto tá dando meu RPM Mas tá dando em torno de 1 dólar E eu sempre comentei Que tá aqui embaixo Não sei se vocês vão conseguir ver Deixa eu ver aqui 1, 2, 3 3 No terceiro parágrafo Aqui fala Em total de visualizações Contabilizamos até mesmo Aqueles que não foram monetizadas Mas as visualizações do YouTube Shorts não estão incluídas Aqui tá falando Que contabiliza qualquer uma E no último parágrafo Fala Como o RPM calcula Com a sua participação na receita Inclui as visualizações Que não são monetizadas Esse valor normalmente É menor do que o CPM Baseado em exibição É aquilo que eu falo Como ele calcula qualquer visualização Ele é menor que o CPM O RPM sempre vai ser menor que o CPM Então é isso Eu vim aqui nesse vídeo Então pra cumprir o que eu tinha prometido Que era mostrar pra vocês Como tá andando no meu canal Guia para novos YouTubers É isso Essa playlist Eu vou contar tudo o que eu tô fazendo Passo a passo Dar dicas pra vocês E é isso Não tem mais o que fazer Espero que eu tenha ajudado vocês A gente matado a curiosidade De como é que funciona o YouTube Não é fácil Pessoal pode ter certeza Não é fácil Dá muito trabalho Gravar e editar vídeo Dá muito trabalho Mas muito mesmo Assim Eu já fiz as contas esses dias É como se eu levasse Horas e horas Pra fazer uma coisa E no final do dia Ganhasse lá 20, 30 reais Então não é fácil Se eu trabalhar com outro serviço Eu ganho muito mais do que isso Mas é porque eu gosto Tô fazendo isso nas horas vagas E eu tenho certeza Que eu tô ajudando também Outras pessoas A entender um pouco melhor Sobre o YouTube Tá? Com a minha experiência Eu tenho um segundo canal Que eu já criei também Me ajuda a bater a segunda meta Minha segunda meta Que é monetizar esse canal também Pessoal Me ajuda a bater os mil inscritos aí Ele é um canal de curiosidades Eu vou deixar o link dele aqui Na descrição Corre lá Corre lá Assiste alguns vídeos Eu tenho certeza que você vai gostar Nesse canal que vai ter vídeo toda semana Eu tenho até que trocar aqui a capa Que tá escrito vídeo todos os dias Não é É vídeos novos todas as semanas Porque esses aqui Dá mais trabalho ainda Tem muita edição Demora muito pra fazer Então Obrigado por ter ficado até aqui Não deixa de se inscrever Qualquer dúvida Deixa nos comentários aí Que eu vou responder Vou gravar vários vídeos Tentando ajudar vocês Pode ter certeza A gente vai conseguir crescer Juntos no YouTube Tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui E até o próximo Tchau